O Seu Shiro é um dos pioneiros aí nessa evolução genética, digamos, para a qualidade de carne, né? E o Seu Shiro é uma pessoa que já iniciou esse trabalho há algum tempo e a gente viu que a Araponga evoluiu muito. As médias, tanto de AOL como EGS, ele vem subindo e ele vem equilibrando o gado dele. É um evento ímpar, né? Na Pecuária Nacional. O Shiro é um líder nessa situação. A Agropecuária Jarenã já usa a genética do Shiro há algum tempo, que é o expoente da raça Nelore em termos de qualidade de carne e carcaça. É, eu acho que os selecionadores hoje fazem um trabalho muito interessante das DEPs, da parte morfológica. Só que com a ultrassonografia a gente consegue enxergar o animal por dentro. Essa é a expressão. A gente usa essa genética na fazenda e a gente tem usado no confinamento da gente e tem dado excelentes resultados. A ultrassonografia veio para ficar e dá resultado financeiro. A homogeneidade de baias no confinamento fica excepcional.